Tô indo para o vídeo. Eu tô indo pra você. Ah, eu tenho a questão da estado. Tenho 12, eu tenho que ter 12. Não, não. Ah, eu vou morrer. Eu peguei Mkilo aqui mesmo. Ah, pode ser. O que você quer? Tosh, pode ser. Se vocês já tentarem abrir assim a... Quando vocês tentarem ir para a porta, eu vou... Ah, não, eu coloco o shield. Ative tudo. Sim, é a build assim do... É a build do Lin Kuei. Que é o... Peraí que eu estou ativando a câmera lá já. Ah, e da Wigo. Ele já equipou uma arma ali ó. Ah, deixa por favor. Trap falso. Peraí, tem mais um. É tiro duplo. Trap de chambar, duas. A gente vai ter que ficar cut suficiente para comprar o Raider na área 2. E aí... Nesse... Ele está com uma arma aqui, não fica muito perto. A arma aí tem que encontrar. Ok. No próximo vídeo, o omoço está esperando. Ué, eu acho que faltou a outra. Olha aqui, deixa o escutório. Deixa o escutório. Eu acho que vou segurar a câmera ali também. Peraí. 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 Ah, merda. Vai, vai lá. Ok, vou usar aqui esse amarelo. Conseguiu comprar a Hayden? Conseguiu. Ali, ali ficou sobrando só 17 créditos pra mim. Errou. Errou. Eu usei o custo também, então você ainda não vai conseguir usar as armas. Ah, ele tá aqui, ó. Ah, ele tá aí, tá. Ele não se importa, assim, é que eu uso o custo. Ele sempre vai equipar a arma de polícia. Tem um terminal bem aqui. É que eu tô chegando aqui já. É aqui, bem aqui fora onde tem duas câmeras. Tá, eu já preparei aquela câmera lá, ó. Já começa atiando a outra lá, ô Santos. Aí eu vou lá. Ah, ele ficou com... Ah, eu tô usando bola de escudo. Não vai adiantar. Ah... Merda. Aqui já foi. Foi. Me pegou um golpe. Tem aí dentro? Acho que sim, né? Não. É só matar ele dentro. É incrível. Na hora que sim que eu botar na câmera pra desativar ele tira a arma. É como... É como se ele soubesse... É como se ele soubesse. Não. O... O pouquinho de lag que tem ajuda também. Ele consegue sair antes. Já percebi isso. Vai na dupla aí. Já foi ali. 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 Já foi ali, sim. Ali tem que ir quando ele pegar e baixar o Nemz. Gulp. Gulp aqui, ó. Atira na câmera ali. Ah... Ah, merda. Ah, baixou. Agora vamos lá. Ah... 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 A gente não tá com flash? Ele tá indo atrás de você, ô Santos. Claro que eu tô indo atrás de você. Claro que eu tô indo atrás de você. Ah... Ah... Aproveita, vai lá. Ah... Já saiu. Ah, dopou ele. Ah... Ah, dopou ele. Foi. Já bloqueei essa outra já. Minha, já vamos preparar aí, ó. Já tô aqui. Ah... Já tô aqui. Ele tá dando o EGO. Deixar o Maier vai, EPC. Ai, valeu. Ah, EPC, ah tá. Consegui 20 segundos, boa. EGO com o shield. Eu vou reservar o meu ult agora pra saber quando ele vier a água do Biocore. Pegue duas flashbangs pra quando vier o Nemesis. Nem troquei a MQ. Tem um spray aqui que ele deixou, alguém quer levar? Eu to usando o espelho azul, tá, meu metade tá cheio, então você pode levar, tá bem aqui, ô Santos Ele tá tentando tirar daquela câmera lá, ah merda Tem trap aqui É tudo trap falso Nossa, ali acho que não é Eu falei que não é Ah, tá ali em cima Sim, ali em cima, dá pra dar snipe, só que aí ele vai ficar naquela câmera, acho que tem uma turret, ô, ah não Putz Merda Fica aí que eu vou lá do outro lado snipe, ah não Eu vou lá ajudar, acho que eu vou lá Tá Eu tô usando o suco, acho que você já pode entrar trabalhando no barco, olha Ó, flashbang Toma Ah, bem aqui do lado, tá aqui do meio, do lado Ah, mas ele vai vir, ah, nada, que maravilha Ele vai atirar em você, o Mitch Putz Ele vai tomar uma erva Deixa eu ver se eu consigo te dar revive, ó Não, não acertou Tá, consegui Ih, ele tá subindo aí Vai te ajudar de novo Ah, não Tá vindo atrás de você Tá Tá, eu acertou É, mas usei a flash Deixa eu ver se eu consigo Tá, consegui Tá, consegui O barco, ah, o barco tá bem lá, ó O barco tá bem lá, ó Deixa eu ver se eu consigo Eu só preciso esmaiar a item boss pra comprar umas coisas Que merda, logo agora Ah, pegou nem mim Vai ainda, vai Ele subiu a lift lá, ó Tá, tô dando tempo aí pra vocês, ó E abaixa a lift aí pra mim ou o miti quando eu estiver? Ah não. Eu vou ser tipo o Barafar. Merda. Quebrado. Droga. Foi? Foi. Ah não. Putz. A gente vai ter que ativar a saída lá. Chegou assim? Já prepara... Ah tá. Já tô preparando aquela câmera lá ó. Ah tá. Merda. Que merda. Ah não. Eu não acho que vocês já saíram. Eu vou naça vou naça. Foi! haha... Consegue em... Tchau.